Ricardo é um dos maiores especialistas no que se diz respeito a encordoamento de raquete e hoje ele vai falar com a gente a respeito do primeiro curso internacional para encordoadores aqui no Brasil. Ricardo, obrigado pela sua participação aqui na TV Tenista, queria que você falasse um pouco para a gente do primeiro curso internacional para encordoadores que vai ter aqui no Brasil. Obrigado a vocês por terem vindo até aqui para colher informações sobre isso. Nós estamos com o primeiro curso de certificação internacional a ser ministrado aqui no Brasil, totalmente em português, normalmente esses cursos quando tem fora do país eles são em inglês, são em espanhol e em outros idiomas e nós estamos trazendo um braço da Associação Europeia de Encordoadores, a ERSA, aqui na Latina América. Nós vamos começar desses cursos do México para baixo e o primeiro país que vai ter vai ser aqui no Brasil. Nós estamos trazendo o Richard Parnell, que é um dos maiores encordoadores do mundo, para vocês terem uma ideia, ele comanda a sala de Wimbledon de encordoamento há um bom tempo já e ele está vindo para o Brasil exatamente para dar esses primeiros workshops para a gente. A data dos cursos vão ser dia 27 de abril, dia 28 o curso, dia 29 prova para certificação. Com essa certificação as pessoas vão poder estar oferecendo um serviço muito melhor para o seu cliente, eles serão consagrados como os técnicos masters em raquete e poderão trabalhar em torneios profissionais por aí pelo mundo afora. Eu gostaria de convidar vocês para vir participar desse curso e poder melhorar um pouco as suas habilidades para poder oferecer um serviço muito interessante para o teu cliente na loja. Muito bom, Ricardo. Deixa o contato pessoal para poder ligar e saber um pouco mais de informação. Qualquer informação que vocês precisarem, vocês vão achar no site. Lá tem todas as informações, inclusive telefone de contato para vocês falarem com a gente. Acredito que essa seja uma ótima oportunidade para quem queira explorar um pouco mais esse mercado de encordoamento, não é, Ricardo? Então não deixe de participar, entre em contato aqui com o Ricardo e venha fazer parte desse time de encordoadores do Brasil. Ricardo, mais uma vez obrigado e sucesso para vocês nesse primeiro evento aí. Obrigado a vocês, sucesso para todos nós.